A terra segue bastante compactada e sem buracos, neste trecho da estrada que recebeu o chamado asfalto ecológico. Amostras do solo foram levadas para análise. Enviamos para dois laboratórios diferentes, que tiveram resultados parecidos, mostrando que realmente o produto, esse agregador de solo, é realmente muito eficiente. De maneira que o produto está aprovado, e não apenas pela análise laboratorial, mas a constatação in loco. Cerca de 300 metros da estrada, que dá acesso à comunidade Mato Seco, em Bom Despacho, receberam o asfalto ecológico. Um tipo de preparo do solo com óleos vegetais, que aumenta a resistência e a durabilidade. O resultado surpreendeu. Houve um enrijecimento muito grande do solo, e a poeira praticamente acabou naquele local. Então assim, deu certo, deu muito certo. O cuidado que a gente tem que fazer, realmente, é com as águas. Preparar a estrada de uma forma correta, baulando a estrada, tirando as enxurradas, né? E com certeza isso vai resumir numa boa aplicação do produto, que é esse catalisador que a gente está usando. Segundo a prefeitura, a aplicação do asfalto ecológico diminui a necessidade de manutenção das estradas rurais, o que reduz os gastos do município. Nós temos realmente uma demanda, essa demanda é muito grande, né? Há trechos em que nós temos que fazer uma manutenção até quatro vezes no ano. E dependendo da quantidade de sol ou da quantidade de chuva, isso demanda até cinco manutenções, e que muitas vezes não ficam adequadas. Então de tal maneira que a gente, pelas nossas contas iniciais, nós vamos ter sim uma economia aí da ordem de 30%. Após a aplicação neste primeiro trecho, e com a técnica aprovada nos testes, a intenção da prefeitura é ampliar o uso do asfalto ecológico. Aqui em Bom Despacho, são cerca de 1.600 quilômetros de estradas rurais. E a intenção da prefeitura é que a maior parte desses locais receba o asfalto ecológico. Para a primeira fase de ampliação do projeto, o município está selecionando os trechos prioritários, onde a aplicação do produto já deve começar em breve. Cerca de 150 quilômetros de estradas rurais devem receber o asfalto ecológico. A prefeitura busca parcerias para conseguir ampliar ainda mais o projeto. Nós já identificamos os pontos principais, os pontos mais críticos das várias estradas municipais, e também aqueles trechos onde a gente tem um fluxo maior de veículo, e nós vamos priorizar por esse critério. fluxo e as áreas que têm uma necessidade maior. Daí então, e vai depender, é claro, da quantidade de parcerias que nós vamos conseguir, cooperativas, a empresa da cana, a empresa de eucalipto, ou seja, quem mais usa estrada? Vamos buscar a parceria para fazer o maior número de quilômetros possível, né? E isso a gente já está fazendo nesse momento. Inclusive, já estamos abrindo aí o processo licitatório para a compra e a aplicação do produto. Bom despacho é polo do agronegócio da região. A expectativa é que o asfalto ecológico ajude no escoamento da produção e facilite a vida de quem circula pela zona rural. A facilidade do escoamento da produção faz toda a diferença na hora do produtor entregar o seu produto. Então, quando você tem uma estrada em boas condições, isso vai facilitar. Tanto diminuir custo para o produtor, como também diminuir tempo, que isso é muito importante. Muitas vezes você perde uma safra porque você não conseguiu escoar a produção. Além disso, nós temos benefícios para a população, por exemplo, que reside nos povoados, no distrito do engenheiro viveiro, né? As crianças que têm que ir para a escola, o custo de manutenção do transporte escolar também diminui. Enfim, é toda uma cadeia, é um ciclo virtuoso que nós esperamos gerar com a aplicação desse produto agora. A poeira acabou, os buracos acabaram, ficou mil por cento, não foi cem por cento não. Só tem que agradecer. Só está faltando uma coisa para nós. Acabar de chegar lá na frente.